O Love Achou é a Aliança Olha lá Ah, eu tava lá A Flora que achou Ué, tu tava lá na porta, na vaquinha? Eu tava lá na cozinha Quando ela falou que achou Porque quando tu tá em silêncio é estranho A Babi, que eu conheço É alegre e barulhento É Um pequeno luto É Por uma causa e um motivo maior Pronto Hora do chocolate Pronto Eles são curiosos Demais Eles cresceram muito de quando vocês chegaram aqui? Sim, bastante Tá mordendo minha bota, rapaz Quer que eu pegue? Quer que eu pegue? Quer que eu pegue? Eu acho que eu tô acostumado A parte mais chata O saco Segurar o saco Já tô acostumado Vai cair no chão Pode cair no chão Pode cair no chão Pode cair no chão O resto é aqui Só me solta o dedinho Sou um profissional que cata bosta Cata bosta da vaca E o que você tá achando de ser fazendeiro, Jussão, de um modo geral? De um modo geral é cansativo Porém, chegar na fazenda e não ser fazendeiro, meu amigo É uma emoção que... Essa é uma emoção única Em todos os sentidos Só que pra chegar a esse ponto aqui, irmão É passar na corda abama É, o que a gente falou ontem, né? Um posto conquistado pela dor, não pelo... Exatamente Tem amor, mas pra ser fazendeiro você tem que passar pelo fio da navalha Exato, é sobre isso Mas quando consegue, bicho Pense em algo bom É isso aí Agora é hora de lavar Agora nós vamos usar Agora lava a ferramenta ali Já tem uma bica d'água ali, uma torneira Agora uma técnica que a gente desenvolveu ontem É? Então vamos lá Que é melhor que a borracha Ah, boa! Não é não, Babi? É, bem mais fácil Já aproveita a pá pra fazer uma rampinha ali Um tobogã pra água Exatamente Show de bola Economiza a água Já lava a ferramenta E já resolve a situação Enxágua bem mais Não vai precisar da mangueira, então? Não Show Esfrega aquele lado lá, Babi Que eu já... Mangueira só se tiver mais espalhada, né? É porque a mangueira acaba perdendo a pressão E assim a gente consegue aproveitar mais Gostou desse conteúdo que você acabou de assistir? Então olha só Venha fazer parte aqui da família Link Podcast Se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificação E aproveita Senta o dedo no like